Alô, Blumenau! Bom dia, Instituto Mix! É, chegamos na mais alemã das cidades brasileiras, em Santa Catarina. Conhecida pelas tradições germânicas, pela Oktoberfest e pelos altos índices de desenvolvimento e qualidade de vida. E nossa escola IEM, em Blumenau, não poderia ficar em local mais emblemático. Construção no estilo Enchaimel, característica marcante da colonização germânica e super bem localizada. O trabalho para deixar a escola novinha em folha começou com muita dedicação de todos. Desde limpeza, reforma interna, chegada dos equipamentos, algumas brincadeiras para relaxar porque ninguém é de ferro. Até o dia da grande inauguração. E claro, já com alunos inscritos e promessa de muito trabalho pela frente. Parabéns, equipe Instituto Mix de Blumenau, Santa Catarina. A unidade já nasce grande, com toda a estrutura IEM à disposição. Afinal, são 10 anos no mercado. A rede conta com mais de 8 mil colaboradores. Oferece mais de 100 cursos de 9 segmentos diferentes, como beleza, saúde, construção civil, gastronomia, idiomas, tecnologia, administração, moda e o IEM Maker. A rede IEM estabelece um padrão único de qualidade, estrutura própria de capacitação de colaboradores com a USIM, Universidade Corporativa Instituto Mix, campus físico e virtual. A IEM e editora, onde são impressos todos os nossos materiais de ensino e suporte. Operação reconhecida com o selo de excelência em franchising da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, por 5 anos consecutivos. E pela quinta vez seguida, com a conquista do selo franquia 5 estrelas, da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E tudo isso, toda essa história, está à disposição das nossas unidades locais para firmar parcerias com muitos estabelecimentos como escolas, supermercados, casas de cosméticos, lojas e também farmácias. Bem-vindos ao Universo da Educação Profissionalizante, com o Instituto Mix de Profissões, o seu mundo de possibilidades.